Lida o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta na passagem, por favor. Paulo escreve assim, para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vou falar sobre glória e sofrimento. Glória e sofrimento. Bom, é sabido de todos que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a sua carta mais pessoal. É a carta onde Paulo mais abre o coração, para relatar os sofrimentos que passou ao longo do seu ministério. Vocês podem conferir isso comigo, no capítulo 2, verso 4, ele confessa isso, quando diz assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficásseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro, em grande medida. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8, o seguinte, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, se você está passando desse tipo de angústia, se você já está sofrendo a ponto de achar, meu Deus, eu não estou aguentando mais, parece que eu vou sucumbir, parece que eu vou naufragar, é maior que minhas forças. Entenda que Paulo estava lidando com isso também. Mas, esta carta foi escrita, não só para abrir o coração e falar do seu sofrimento, mas esta carta é uma espécie de tratado de autodefesa. Não só a defesa do Evangelho, mas defesa do seu apostolado. Porque, depois que Paulo saiu de Corinto, e ele ficou lá, um ano e seis meses, aquela capital da Caia, plantando a igreja, aquela igreja, foi a igreja que mais Paulo amou, mas foi a igreja que mais Paulo, mais fez Paulo sofrer. A ponto de algumas pessoas ali, acharem que Paulo era um impostor. Quando Paulo foi pastor da igreja, a igreja não pagou o salário de Paulo, foi preciso que irmãos pobres da Macedônia, sustentassem Paulo em Corinto, para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. E depois que Paulo saiu, chegaram os falsos apóstolos, com a sua empáfia, com a sua arrogância, com as suas falsas credenciais, dizendo para a igreja de Corinto, que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha credenciais, que Paulo não tinha as experiências místicas, estáticas, arrebatadoras, que precisava ter, para ser um verdadeiro apóstolo. Então Paulo, nesta carta, ele vai fazer uma espécie de defesa do Evangelho, e defesa do seu apostolado, e eu peço que você observe comigo. Veja aí, capítulo 11, versos 4 a 6, olha o argumento dele. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tem desrecebido, ou evangelho diferente, que não tem desabraçado, a esse de boa mente, o tolerais. Porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então o que Paulo está dizendo? É que a igreja de Corinto, que não dera acolhida a ele, como deveria ter dado, enquanto lá esteve, agora está acolhendo, com portas abertas, com coração franqueado, os falsos apóstolos, que enaltecem a si mesmos. Veja comigo, no capítulo 10, no versículo 17, e 18, o que ele diz? Aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado, quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Notinha de rodapé. Não fica bem, você elogiar você mesmo. Então, que seja outro que elogie você. Os falsos apóstolos, estavam se auto elogiando. E Paulo diz, eles estão na contramão, até do bom senso. Mas tem mais, olha comigo aí, por gentileza, o capítulo de número 11, versos 18 a 20. O que ele vai dizer? E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós, sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Ele está usando a linguagem irônica. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele está fazendo uma crítica, aos falsos apóstolos, e uma crítica é a igreja. Os falsos apóstolos se elogiavam, se enalteciam. E a igreja está sendo explorada, por esses falsos apóstolos, eles não estavam atrás do povo, eles estavam atrás do dinheiro do povo. Queriam explorar o povo. Queriam usurpar o povo. E a igreja dando espaço, para essa gente. Mas tem mais. Olha aí comigo, capítulo 11, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei, no que diz respeito, à minha fraqueza. Então eu quero, terminar esse pano de fundo, para entrar no texto. Paulo foi levado, na defesa do seu apostolado, a fazer uma coisa, que ele não concordava em fazer. Em se autoelogiar. Em se autopromover. Ele achava isso, um contrassenso. Uma coisa, inadequada para um crente maduro. Porém, uma vez que os falsos apóstolos, estavam dizendo, espalhando na igreja de Corinto, que Paulo não tinha credenciais, que Paulo não tinha experiências, tão arrebatadoras, como as deles. que Paulo não era um homem qualificado, então Paulo, forçosamente, vai registrar, uma espécie de experiência, que era a única dele, que nenhum outro tivera, na semelhança dele, para mostrar suas credenciais. E aí, o que vai fazer no capítulo 12, verso de uma 6. Claro, que ele é tão, modesto, que não é capaz de botar na primeira pessoa, mas ele vai dizer o seguinte, olha, eu conheci um homem, e ele está falando dele mesmo, que no corpo, ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, até o terceiro céu. Primeiro céu, o céu que você vê, olho nu. Segundo céu, é o céu do espaço sideral. Terceiro céu, é o céu da habitação, e do trono de Deus. Ele tivera outras visões, né? A Bíblia diz, que ele teve uma visão, lá no caminho de Damasco, quando ele foi convertido. A Bíblia diz, que ele tem uma visão em Trode, passa Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz, que ele tem uma visão em Jerusalém, coragem Paulo, porque assim como você, deu testemunha aqui em Jerusalém, o que é que você deu testemunha a Roma? Ele tem uma visão, do anjo de Deus, no navio, à beira de um naufrágio, coragem, nenhum desses 276, que estão no navio, vão perecer, eu entreguei toda essa gente, na sua mão. Mas agora, ele conta uma experiência, de êxtase. E ele, ao ser arrebatado, até o terceiro céu, ouviu palavras, inefáveis, que não podem ser, ditas, pela beleza, pela grandeza, pela majestade. E então, ele entra no texto, que nós lemos, para mostrar uma coisa, Deus, tempera na nossa vida, glória, e sofrimento. Porque se a nossa vida, fosse feita só de glória, só de, experiências sublimes, de êxtase, de arrebatamento, de sucesso, de grandeza, de conquista, de prosperidade, de saúde, nós correríamos, um grande risco, de ficarmos, com o narizinho empinado, com o peito estufado, agasalhando, na nossa vida, soberba. Então, entrando no texto, eu quero conversar, com vocês, sobre sete verdades, que estão nesse texto. A primeira delas, está aí no versículo 7, parte A, e para que não me ensobervecesse, com a grandeza, das revelações. A grandeza, das revelações. Oh irmãos, Deus, tantas vezes, nos permite, ter momentos de êxtase. Eu não diria a você, que teríamos a experiência, de Paulo, ou de João, sobe para aqui, eu te mostraria as coisas, que devem acontecer. mas, Deus, nos dá experiências, tão incríveis, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, daquele gozo, inefável, daquela alegria indesiva, e cheia de glória, daquela percepção, da beleza de Cristo, da glória de Cristo, aquela compreensão, da riqueza, das verdades eternas, do céu, da bem-aventurança, da eternidade, quantas experiências, maravilhosas, quantas noites, em que os céus, se abriram, e a luz celestial, inundou a sua alma, quantas visitações, poderosas, do Espírito Santo, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nós temos isso, Paulo teve isso, a grandeza, das revelações, é claro, que ele está tratando aqui, daquela experiência, de ser arrebatada, ao terceiro céu, de ouvir, palavras inefáveis, de ter as verdadeiras, credenciais, do seu apostolado, mas aí, notem comigo, vem, o segundo ponto, que é, o doloroso espinho, na carne, confira comigo, a parte B, do verso 7, e para que não me, insobervecesse, com a grandeza, das revelações, foi-me posto, um espinho, na carne, preste atenção, nessa expressão, espinho, na carne, e a pergunta, primeira é, de onde, procede o espinho, na carne, de Paulo? E a resposta, óbvia, procede de Deus, e você diz, mas Deus, não é bom? Ele é bom, mas o espinho, na carne, não nos faz sofrer? Faz, mas então, se Deus, é bom, e Ele é, e se o espinho, na carne, nos faz sofrer, por que Deus, permite o espinho, na carne? por que, que um crente, sofre? Por que, que um crente, pega Covid? Por que, que um crente, é entubado? Por que, que um crente, fica numa cama, anos? Por que, um crente, perde emprego? Por que, um crente, sofre um revés, na vida financeira? Por que, um crente, enfrenta, angústias na alma, ou tribulações, tais, ou perseguições, tais, a ponto de desesperar-se, da própria vida? E a resposta, está clara, para que, eu não me, ensoberbecesse. Deus tempera, glória e sofrimento. Bom, a segunda pergunta é, o que é esse espinho, na carne de Paulo? Aqui não há um consenso, esta palavra espinho, só aparece, aqui, em todo o Novo Testamento. e a palavra, é uma estaca, que entra, rasga a carne, e produz sofrimento. Não houve consenso, na história da igreja, sobre isso. Para Calvino, o espinho na carne, eram as angústias, espirituais de Paulo. Para Lutero, eram as perseguições, sofridas. Outros, achavam, que o espinho na carne, de Paulo, eram as suas tentações, uma vez, que ele era um homem solteiro, e lidando, com todas as tensões, da alma. Mas, eu quero crer, e até estou convencido, disso, embora não seja unanimidade, esse entendimento, que o espinho na carne, de Paulo, era uma enfermidade, física. Só para você, chegar comigo, a essa conclusão, vire duas páginas, da sua Bíblia. Galatas 4, 13 a 15. Paulo, saiu de Antioquia da Síria, foi para, região da Galáxia, Galáxia do Sul, Antioquia de Episíde, Icônio, Derbe e Listra. E olha o que ele narra, verso 13, 4, 13. E vós sabeis, que vos preguei o Evangelho, a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade, na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste, desprezo nem desgosto, antes me recebestes, como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus. E aqui, eu chamo a sua atenção, no verso 15, que é feito, pois, da vossa exultação? Pois, Jesus dê o testemunho de que, se possível, fora, terias arrancado os próprios olhos, para nos dar. Então, há uma ideia, muito eloquente, entre os estudiosos, que Paulo, contraiu, uma doença, entre a sua saída, de Antioquia da Síria, e a sua chegada, no destino, da primeira viagem missionária. malária, e muito provavelmente, ele pega essa enfermidade, em Antioquia, em perto da Panfilia, que era uma região alagadiça, pantanosa, e possivelmente, ele pegou uma malária, que dava uma dor de cabeça, alucinante, afetando inclusive a visão. Porque os crentes, queriam arrancar os próprios olhos, para dá-los a Paulo. Isso não faz sentido, se Paulo não tivesse uma enfermidade, que afetasse a sua visão. Tanto é fato, que Paulo, tinha um secretário, para escrever suas cartas. Por que não escrevia ele mesmo? Eu acho mais fácil, eu mesmo escrever, do que editando para outra pessoa escrever. O raciocínio fica mais rápido, mais claro. Paulo chegou a chamar o sumo sacerdote, de parede branqueada, talvez ele não enxergasse, tão claro, tão lúcido. O certo é, meus irmãos, que a enfermidade, foi colocada nele, e talvez é isso que ele está falando, esse espio na carne, para se catar, e trazer sofrimento, para que ele não se ensoberbecesse. Então eu quero dizer a você, que muitos crentes, ainda hoje sofrem. Você está sofrendo? Você lida com a enfermidade crônica? Você toma remédio, todo dia, todo dia? Pois é, às vezes Deus equilibra, glória e sofrimento. para que a gente não se ensoberbeça. Terceira lição do texto, as bofetadas de Satanás. Olha aí o versículo 7, a parte C. Veja comigo. Foi-me posto um espio na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você pode perguntar, bom, mas para um pouquinho aí. O espio na carne, vem de Deus. e como é que se veio de Deus, Satanás bate na minha cara com esse espinho? Porque esta é a tarefa de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, Satanás chega para você e diz assim, está vendo aí ó, você não é crente? Você não anda com Deus? Você não é fiel a Deus? Você não faz as coisas direitinho? Você não obedece os preceitos de Deus? Está sofrendo. Está passando por essa magrela. Está passando por essa dificuldade. Olha o seu vizinho lá ó, não é crente igual a você, não anda com Deus igual a você, ele não reconhece Deus como você, ele não vive como você, está lá num vidão. Não tenha a preocupação dos mortais. O corpo dele é sadio e inédio, já vem bronzeado de fábrica. É. E você está passando essa magrela toda. Se Deus amasse você, você não estava nessa. Se Deus amasse você, você não estava passando por isso. Deixa eu lhe dizer algo muito importante hoje. As pessoas mais usadas por Deus, foram as pessoas que foram, quebrantadas, buriladas, moldadas, no cadinho do sofrimento. As grandes lições da vida, nós não as aprendemos em dias de festa. Nós as aprendemos no vale da dor. Eu olho a história e vejo homens como Calvino, que passou boa parte do ministério dele, acamado. E enquanto acamado estava, ia ditando para os seus secretários as obras que escreveu. eu fico imaginando um homem da grandeza de Charles Haddon Spurgeon, que tinha gota, sofria, depressão, e muitas vezes tinha que se retirar do púlpito para ir se tratar. eu fico olhando a história de um homem como John Bunyan, que ficou preso por pregar o Evangelho em praça pública, 14 anos. Eu fico olhando a história de um David Brynard, que foi o missionário mais piedoso do século XVIII, e que morre precocemente aos 29 anos, experimentando um poderoso reavivamento espiritual, entre os índios, peles vermelhas, índios canibais, mas levando a eles a esperança do Evangelho. Eu fico olhando a história de um advogado, de sucesso, de Chicago, doutor Spafford, muito rico, mas que ao ter cinco filhos, um filho e quatro filhas, sofre um golpe tremendo, de ver o seu filho, criança ainda, morrendo. De ver um incêndio que quase destrói Chicago, no século XIX, e ele perdendo grande parte da sua fortuna. Ao receber a notícia de uma viagem, que a sua esposa fez, com as quatro filhas para a Inglaterra, e o navio, naufraga, e a sua esposa lhe manda um telegrama, salva, porém só. E ao viajar, para encontrar a sua amada esposa, diante daquele drama terrível, o Deus que inspira canções de louvor, nas noites escuras, coloca no coração dele esta música, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber, que feliz, com Jesus, sempre sou. Esta música tem abençoado, milhões de pessoas, ao longo dos anos. Se Deus está permitindo você, passar por um espinho na carne, e se Satanás está batendo no seu rosto, com esse sofrimento, entenda uma coisa, o seu sofrimento, vai ser uma fonte de consolo, para muita gente, porque é Deus quem nos consola, em toda a nossa angústia, para consolarmos outros, que estiverem passando pelas mesmas angústias, com que nós fomos consolados, por Deus. Mas em quarto lugar, a quarta lição do texto, as orações indeferidas, ou não atendidas, olha comigo o versículo 8, por causa disso, três vezes pedia o Senhor, que o afastasse de mim. Notem comigo irmãos, Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem que orava, até por gente que ele nunca tinha visto, Paulo orava incessantemente, Paulo orou por muitas pessoas doentes, elas foram curadas, Paulo orou, e Deus ressuscitou, Êutico, um milagre extraordinário, agora Paulo está doente, agora Paulo está orando por ele mesmo, e uma oração honesta, profunda, sincera, e perseverante, orou três vezes, como Jesus orou no Getsemane, Pai, se possível, passe de mim este cálice, ele pede a cura, ele pede o alívio, e Deus disse para ele, não, não, eu não vou lhe curar, eu não vou tirar o espinho, tem horas, que, o que mais queremos, é alívio do sofrimento, tem horas, que, o que você anseia, é que você fique livre, daquilo que se, apresenta, como algo que machuca você, que dói em você, é um problema familiar, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema emocional, você sabe, qual é o espinho que você enfrenta, e talvez você que está aqui, jorou por isso, há tanto tempo, e tantas vezes, e Deus, diga como, aqui está escrito, por causa disso, três vezes, eu pedia ao Senhor, que eu afastasse de mim, e Deus disse para você, não, não, Paulo pediu, substituição, e Deus respondeu para ele, transformação, eu não vou tirar, eu vou lhe capacitar, eu vou lhe dar minha graça, você vai me glorificar mais, sofrendo, com consolo, mantendo-se humilde, do que eu curando você, e você tendo alívio, e tendo o perigo, e o risco de se, ensoberbecer, irmãos, a vida aqui, não é em dolor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem dor, e eu não estou fazendo, uma apologia ao sofrimento, eu não estou fazendo, apologia a lágrima, eu não estou fazendo, apologia a enfermidade, eu não estou dizendo, que você é masoquista, eu não estou dizendo, que você tem prazer em sofrer, eu não estou falando isso, e Deus não está dizendo isso, mas muitas vezes, o sofrimento, nos vem, para nos colocar, numa posição, de completa, e permanente, dependência, de Deus, então vem, a quinta lição, a resposta desconcertante, de Deus, no verso 9a, olha aí, então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder, se aperfeiçoa, na fraqueza, a maior necessidade, sua e minha, não é nem de alívio, é da graça suficiente, Tiago, no capítulo, primeiro da sua carta, no versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo, de toda alegria, preste atenção nisso, motivo de toda alegria, o passar, por várias provações, parece que não é comum, você, juntar as duas coisas, alegria e provação, que quando você pensa, em provação, você pensa em choro, você pensa em gemido, você pensa em sofrimento, você pensa em tristeza, agora Tiago, está nos confrontando, com essa verdade, dizendo, meus irmãos, tende por motivo, de toda alegria, o passar, diz por várias, não é por uma não, vem em pencas, em pencas, todas as provações, e ele fala da palavra várias, é a palavra várias no grego, é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, policromático, de diversas cores, tem provas leves, tem provas médias, tem provas pesadas, tem prova que tem a cor de, rosinha, igual, esmalte de noiva, tem provação, que vem com rosa choque, tem provação, que vem com cinzento, bem firme, tem provação, que é tenebrosa, tem provação, que você passa por ela, de nave espacial, tem outra, que você passa, de carro de corrida, tem outra, que você passa, andando, tem outra, que você passa, engatinhando, mas sabe o que a Bíblia diz? que para cada, cor de prova, que você enfrenta, existe, a multiforme, graça de Deus, e a palavra multiforme, é a mesma palavra, poikilos, sabe o que a Bíblia está dizendo? Para cada, cor de prova, que você enfrenta, existe uma cor, de graça suficiente, para sustentar você, Deus nunca, vai deixar você sozinho, Deus nunca, vai deixar você desamparado, Deus nunca, vai largar você, no meio do caminho, Ele vai sustentar você, a minha graça, te basta Paulo, o meu poder, se aperfeiçoa, na fraqueza, então vem a sexta lição, a rendição obediente, confira comigo, verso 9b, por gentileza, e o versículo, de número 10a, Ele diz assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei, nas fraquezas, para que sobre mim, repouse o poder de Cristo, pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injuras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, meus irmãos, tem muita gente, que quando recebe um não de Deus, se revolta, não é verdade? Tem outras pessoas, ah, Deus me decepcionou, eu pedi para ele, não me atendeu, tem outras pessoas, também eu vou lá, vou sair da igreja, porque, na hora que eu precisei de Deus, Deus me disse um não, tem outras pessoas, que ficam apáticas, param de orar, não acolhem com, submissão e humildade, a resposta divina, Paulo ao Deus ter respondido para ele, meu filho, eu não vou tirar o espinho da carne, eu vou lhe dar a minha graça, a minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele disse, Deus, então, ele responde, de boa vontade, pois, eu mais me gloriarei, nas fraquezas, para que o poder de Cristo, repouse em mim, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nenhuma pessoa que não seja cristã, vai entender, não vai entender, o que ele diz no verso 10, é algo incompreensível para nós, sem a graça, sem o Espírito Santo, agindo na nossa vida, pelo que sinto prazer, olha que prazer, hedonismo, é a filosofia mais presente neste mundo, gasta-se bilhões e bilhões de dólares, todo ano, para patrocinar prazer, diversão, as pessoas estão a cata de prazer, e Paulo vai dizer o seguinte, pelo que sinto prazer, em que? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, você diz, bom, isso aí é masoquismo, isso não é cristianismo, quem tem prazer de sofrer? Quem gosta de sofrer? Ninguém, nem você, nem eu, nem Paulo, nem a Bíblia ensina isso, o que Paulo está dizendo aqui, que ele tem prazer, por amor de Cristo, não é prazer no sofrimento, pelo sofrimento, é porque ele sabe que Deus é soberano, Deus está no controle, e Deus está trabalhando em você, Deus está moldando você, Deus está burilhando você, o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, e os sofrimentos do tempo presente, não são pra comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós, a nossa leve e momentânea tribulação, vai produzir pra nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, é o propósito de Deus no sofrimento, e não o sofrimento em si, então irmão, não se rebele contra Deus, não se insurja contra Deus, não endureça o seu coração, não seja como mulher de ló, amaldiçoa Deus e morre Jó, não, não, Deus não é sádico, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, se você está passando por uma luta, entenda isso, Deus está no controle, Deus é bom, Deus é pai, e Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você, mas finalmente, o último ponto, o sétimo ponto que eu quero destacar, agora é, a constatação confiante, olha a parte B do verso 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte, isso é um paradoxo, é um paradoxo, o homem que se vangloria na sua força, ele é fraco, mas o homem que confia em Deus na sua fraqueza, ele é forte, por isso a Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas antes, glorie-se em conhecer a Deus, quanto mais dependente de Deus você for, mais forte você vai ser, quanto mais você compreende que você, é fraco, que precisa de Deus, não pode se afastar da presença de Deus, e depende do poder de Deus, da graça de Deus, do sustento de Deus, da providência de Deus, aí você é forte, mas no momento em que você, não, agora eu sou forte, agora eu cuido da minha vida, agora eu sei o que eu faço, agora eu tenho todas as ferramentas para fazer, agora eu consigo, eu vou, eu faço, eu alcanço, bom, aí você é muito fraco, o braço da carne, é muito fraco, nenhum de nós consegue ficar, sequer de pé, escorado no bordão da autoconfiança, então, concluindo, Deus na sua bondade, tempera na sua vida, glória, e sofrimento, se fosse só glória, você ficaria, soberbo, se fosse só sofrimento, você seria esmagado, mas Deus tempera as duas coisas, do berço, à sepultura, aqui tem sofrimento, e tem glória, mas depois que nós atravessarmos as fronteiras do tempo, e adentrarmos na eternidade, aí não tem mais sofrimento, será apenas glória, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas, já terão passado, que Deus console o nosso coração, nesta manhã, amém. Amém.